E agora a gente vai tratar de um assunto que é muito importante para todos nós, jovens, adultos e também as pessoas que já estão na idade idosa. Porque eu vou receber agora a fisioterapeuta Luciana, que vai falar com a gente sobre como ter um envelhecimento saudável. Dicas aí de saúde, de estilo de vida, que vão nos ajudar a chegar bem na idade e também para as pessoas que já estão idosas. Você que tem aí seus avós, estão em casa, chama eles para acompanhar aqui com a gente. Luciana, bom dia, tudo bom? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre isso que eu trabalho há 18 anos, né? E o processo de envelhecimento é um processo que todo mundo vai passar e a gente tem que saber envelhecer com saúde, né? Com certeza, né? Quem não está ainda nessa fase vai chegar, a ideia é que chegue também, né? A ideia é que chegue, né? Todo mundo se prepara para chegar e com qualidade de vida, né? A gente tem que ter músculos, ossos, articulações fortes, para a gente ter uma boa qualidade de vida e ter um envelhecimento saudável. Com certeza. E a gente separou também algumas dicas, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no nosso telão, que você vai comentar. São dicas importantes aí, por exemplo, atividade física, ela é fundamental, né Luciana? É, atividade física em qualquer idade, ela é fundamental. Então, quem é adulto, quem está envelhecendo, principalmente, é muito importante você cuidar da sua saúde física, né? Você cuidar dos seus ossos, da sua musculatura, da sua articulação, né? Qualquer atividade é importante, mas temos uma atividade que hoje em dia estamos falando bastante, né? Que é a parte da musculação, que são os exercícios resistidos, né? Os exercícios resistidos, ele é muito importante, tanto pela sua eficiência, quanto pela segurança que ele proporciona, né? Perfeito. Olha, a gente já tem aqui o nosso quadro com algumas dicas que foram separadas para a gente comentar, né? Então, aqui a gente já está no tópico aqui, prática de atividades físicas. Então, um exemplo aí é a musculação, é um exercício importante, então, para a gente praticar, tanto os jovens, adultos e os idosos também conseguem. Todo mundo pode participar, pode praticar atividade física e principalmente a musculação, né? Principalmente aquelas pessoas que têm limitações. Então, pessoas em qualquer condição física, qualquer condição de saúde, pode praticar, porque a gente tem como adaptar em qualquer condição de saúde. Perfeito. Uma dica importante. Quais os principais benefícios, né? Que praticar a musculação podem trazer para a nossa vida? Bom, ela traz saúde, ela traz bem-estar físico, psíquico, emocional, né? Ela traz segurança para você fazer qualquer atividade da vida diária, por exemplo, pegar um objeto do chão, pegar um objeto do alto, caminhar, sentar, levantar. Então, ela é muito importante para todas as atividades da vida diária. Com certeza. Voltando aí para o nosso quadro de dicas, né? A gente tem ali no primeiro tópico, que é a boa alimentação, né? Isso também é muito importante em todas as fases da nossa vida. É, alimentação saudável é muito importante, né? A gente fala também do processo que a gente está querendo chegar no envelhecimento saudável, um envelhecimento funcional. Então, nada como você ter alimentação saudável, rica em proteínas, em carboidratos, em verduras, legumes, né? Em toda fase da vida, né? Principalmente antes e após a atividade física, temos que ter carboidratos e proteínas. Perfeito, Luciana. Bom, e explorando um pouco mais também o tema, né? A gente tem o nosso quadro de dicas aí, o convívio social, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais um estilo de vida aí bastante corrido, muito trabalho, muito estudo. A gente estava até comentando aqui no estúdio, né? Que a gente tem as pessoas, antigamente, né? A gente tinha as pessoas idosas já se aposentando mais cedo, mas hoje isso mudou, né? Opa, a voz falhou um pouquinho. Hoje isso mudou. As pessoas estão trabalhando e estudando até passando dos 50, dos 60, tem gente estudando. Então, o estilo de vida mudou também, né? O estilo de vida mudou, a expectativa de vida mudou, né? Hoje, nossa expectativa de vida é 75 anos. Então, muitas pessoas ainda trabalham aos 75 anos, né? E daqui a 10 anos, praticamente, teremos uma expectativa de vida de 81 anos. Então, a gente precisa pensar na nossa qualidade de vida. A gente precisa pensar em envelhecer funcional, envelhecer com saúde. Com certeza. E como eu vinha falando, né? Dessa mudança aí no estilo de vida que está mais corrido, mais apertado, mas não pode esquecer também do convívio social, né? De ter os seus momentos de distração, cultural. Isso também é importante para o envelhecimento saudável. É muito importante e, além do que, a atividade física proporciona isso, né? Todo mundo gosta de ter contato com outras pessoas e a atividade física, principalmente a atividade que você tem contato com muitas pessoas, né? Que não é uma atividade individualizada, você consegue ter essa convivência. A gente tem muito isso no nosso trabalho, né? As pessoas, elas chegam mais cedo, elas combinam de tomar um cafezinho depois da atividade física, elas combinam de trazer um bolo para um professor, né? Elas combinam de comemorar aniversários. Então, isso é muito gostoso, né? É gratificante. Eles se sentem muito bem. E hoje em dia, até, eles têm um grupo de WhatsApp. Olha só que bacana. E são encontros, esses eventos, assim, que a gente organiza no nosso dia a dia, encaixando aí na rotina apertada, mas que fazem muito bem para o nosso coração, também para a nossa alma, né, Luciana? Então, por isso que não pode deixar de lado, entrar só na correria e não ter vida social. É, temos que deixar o estresse de lado, né? A gente tem que focar em atividade física, que é o mais importante. A gente tem que levar isso como uma meta para o nosso envelhecimento. Além da musculação também, tem outras opções de esportes que a gente pode praticar e que ajudam aí nesse envelhecimento saudável? Tem gente que acha que a musculação, de repente, é um pouco pesado. Quais as outras dicas também de esportes? Olha, qualquer atividade física, ela é importante, né? Uma caminhada, que se o médico indicar, uma hidroginástica, um pilates. Mas hoje a gente sabe que a musculação pode ser adaptada em qualquer pessoa, para qualquer condição física. Então, quem tem condições de ir para fazer uma hidroginástica, com um simples aparelho, você consegue uma musculação e consegue fortalecer os ossos, que é o que a gente busca, né? A gente busca uma melhora da massa muscular, uma melhora da força muscular, para a gente fazer as atividades da vida diária. Caminhar, correr, sentar, levantar, né? Com certeza. E o acompanhamento médico também é muito importante, né? Sempre fazer os exames de rotina, saber como é que está a saúde. É super importante, né? O médico liberar para fazer uma atividade física, para você conseguir fazer com saúde. Com certeza. E muita gente também, né? Sempre fica preocupada, assim, com as doenças hereditárias, né? Então, quem tem casos de algumas doenças que são hereditárias na família, também devem ficar atentos a esses casos. É, a gente tem que pensar que o processo de envelhecimento está associado a perdas, né? E as doenças também estão aí, o acúmulo de doenças crônicas, né? A fragilidade física. Então, a gente tem que pensar numa junção de uma atividade física para proporcionar uma melhora da qualidade. Certo. Agora, tem uma dica importante que a gente ainda não falou, mas é algo que todo mundo gosta, né? Nem todo mundo consegue dormir bem, mas o bom sono também é muito importante aí para uma qualidade na sua vida, para ter um envelhecimento saudável, né, Luciana? Com o envelhecimento, nós temos uma redução do sono, né? E isso, nós temos um sono fragmentado, que eles falam, né? Só que nós temos que ter uma qualidade boa de sono, principalmente à noite, para a gente ter uma rotina diária muito boa, né? Para a gente não sentir fadiga, porque muitas das vezes você não dorme bem e durante o dia você tem dores musculares, dores articulares. E às vezes você também não dorme bem porque você tem dores. Dor ao sentar, ao levantar, dor na cama, né? Dor no ombro. Então, é importante procurar um médico para estar ajudando a tratar essa insônia que você possa ter, né? Para conseguir dormir melhor. Com certeza. Agora, menino, puxar vocês aqui um pouquinho para o nosso papo também, falando aí em atividade física regular, bom sono. Vocês conseguem fazer isso aí no dia a dia, nessa rotina aí de shows? Olha, eu falando particularmente, assim, eu pratico esporte, pratico jiu-jitsu e musculação também, pessoal da banda também. Assim, eu durmo pouco, durmo pouco. Assim, que é difícil. A gente, às vezes, coloca o horário em dia e aí pega uma bateria de shows aí e desregula tudo de novo. A gente chega de manhã e dorme o dia inteiro, fica a noite acordado, por aí vai. Ele já é mais... É, o sono é complicado. Eu já tenho hábito de acordar pela manhã, mas quando a gente pega uma bateria de shows assim, aí tem que descansar até pela voz também, porque senão não carrega a bateria. É, geralmente os shows são sempre à noite e terminam bem tarde, né? Bem tarde. A gente chega por volta de 7 horas da manhã em casa. Tem vezes que a gente chega 10 horas da manhã em casa, né, Rafa? E é comum pegar estrada também. É comum, a gente vive na estrada, vive na estrada. E a alimentação já, por tabela, já não é aquelas coisas, né? Porque para ali, come um lanche, come um negocinho rápido, pra não... E aí a gente acaba pecando nisso também. Mas a meta é levar uma marmitinha, preparar uma coisinha saudável, né? Exatamente. Sem dúvidas, tá certo. Não adianta a gente também só fazer, trabalhar, né? A gente tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, tem que ter boa noite de sono. E a alimentação, ela é muito importante para a construção do músculo. Então, se você faz, você perde músculo durante o processo que você está fazendo, depois você constrói ele. E a alimentação faz parte também dessa construção, né? Com certeza. Isso é importante também para vocês, né? Aí no show, aguentarem, né? Essa rotina pesada. Tem dia que é complicado, né, parceiro? Tem dia que é complicado. Se não tiver um preparo físico legal, não aguenta. Não aguenta. É legal, né? Tem um banquinho lá e canta o centavo mesmo. Luciana, você tocou também num ponto muito importante, né? Que é em relação aos sinais aí, aos sinais que o corpo dá. Como, por exemplo, dor no ombro, dor nas costas. É importante ficar atento com isso e procurar um médico, né? É importante para você ter qualidade, né? Essas dores, elas podem vir a piorar. Então, você tem que procurar um médico para tratar, fazer fisioterapia, fazer atividade física para conseguir minimizar essas dores e melhorar as amplitudes de movimento e ter uma qualidade como você tinha antes, né? Bacana. A gente recebeu uma mensagem aqui do Vanderlei, que é aqui de São Paulo. Ele mandou o seguinte, parabéns pelo programa. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Vanderlei, um grande beijo para você. Estamos aprendendo muito com as dicas da fisioterapeuta. Olha só que legal. Muito obrigada. Perfeito, bacana. Muito obrigada, viu, Luciana, pela sua participação, pelas suas ótimas dicas. Deixe o seu contato, né, para quem estiver em casa e ainda tiver dúvidas, para entrar em contato com você. Nós trabalhamos num instituto, o Instituto Biodéltico. A gente trabalha com fortalecimento muscular terapêutico. O dono é o doutor José Maria Santarém e ele é o pioneiro da musculação terapêutica e adaptada para qualquer população. Então, eu acho que o que eu deixo para vocês é faça atividade física, faça fortalecimento muscular e cuide da sua qualidade de vida. Perfeito, tá? Muito obrigada. As dicas da doutora Luciana aqui conosco hoje aí, né, falando sobre envelhecimento saudável.